Bem, hoje nós estamos aqui de volta para falar um pouquinho sobre o fluxo do PMBOK, agora na quinta edição. E como eu fiz na quarta edição, eu resolvi aqui apresentar esse vídeo novamente para explicar para vocês como é que eu estudo o PMBOK. PMBOK, quinta edição, foi disponibilizado em inglês no início de 2013 pelo PMI. E se vocês observarem, no início de cada capítulo, nós temos ali os famosos processos, os famosos 47 processos no caso do PMBOK, quinta edição. E o que eu resolvi? Eu resolvi endereçar um pouquinho o que a gente tem muitas vezes no meio. É assim, o que é feito primeiro? Porque se a gente observar o guia, o guia é um estándar para a gente entender o processo como um todo, mas ele não coloca uma sequência clara e lógica específica de como a gente deve fazer. A gente não deve fazer a integração toda primeiro para depois fazer escopo, para depois fazer o tempo. Então eu preparei esse fluxo para exatamente dar uma ideia mais palatável do início, do meio e do fim de um projeto. Então é isso que eu vou estar discutindo com vocês. Esse ano, o que nós vamos estar produzindo é algo como isso. Não é que é o nosso fluxo, onde cada área vai estar colorida de uma cor, onde nós vamos estar destacando. E se vocês observarem, o que eu fiz? Aqui eu tenho uma espécie de matriz. Se vocês observarem, está um reticulado bem fininho e eu vou usar aqui. Eu fiz as impressões que vocês também podem fazer, você pode cortar. E eu montei como se fosse um jogo onde você pode brincar um pouquinho com os processos. Então se você estiver aí se preparando para o CAPM, se preparando para a certificação PMP, você pode usar isso para tentar aprender. E eu vou fazer aqui, obviamente, com vocês hoje, esse processo bem rapidamente para explicar o conjunto. É como se eu estivesse dando para vocês aqui uma aula rápida do que é o PMBOK. É claro, isso não substitui o PMBOK. Não substitui o entendimento do guia. E para aqueles que não têm o guia, você se tornando membro do PMI, você acessando o site do PMI como membro, você tem não só acesso ao PMBOK, mas você tem acesso também a todos os standards que o PMI proporciona como benefício para os membros. Então vale a pena você checar lá e ter acesso a essa informação como um todo. Nós estamos falando de um livro bastante denso, com bastante coisa, e aqui nós estamos, sem dúvida nenhuma, cobrindo um pouquinho a capinha do que é o PMBOK. Nós vamos falar um pouquinho sobre a iniciação do projeto, nós vamos falar sobre o planejamento do projeto, sobre a execução do projeto, e depois nós vamos falar, em paralelo a isso, o monitoramento e o controle e o encerramento do nosso projeto. Então eu queria começar, óbvio, com a iniciação. E um dos primeiros processos que a gente precisa começar é o que eu chamo de desenvolver o termo de abertura do projeto. Desenvolver o termo de abertura do projeto. O que eu fiz aqui? Só para você saber, isso aí é o papelzinho cortado com uma colinha dupla face atrás. Então eu vou desenvolver esse termo de abertura. E o que é desenvolver o termo de abertura? É uma espécie de certidão de nascimento do projeto. Eu vou iniciar o projeto. E é óbvio, para eu iniciar isso, eu preciso ter uma ideia de quem são os principais interessados. E essa é uma grande novidade do PMBOK. Porque o PMBOK criou uma décima área de conhecimento, que é o capítulo 13 do PMBOK, que é o gerenciamento das partes interessadas. Então eu vou identificar essas partes, porque, lógico, o meu termo de abertura, ele vai estar diretamente relacionado com as partes interessadas do meu projeto. Então eu vou ter que entender quem precisa do quê quando eu faço o termo de abertura. E isso é o que eu vou chamar para vocês de iniciação. A iniciação de um projeto. A partir do momento que você tem o termo de abertura, tem a certidão, nós vamos começar uma outra viagem, que é a viagem do planejamento. Então nós vamos começar agora a brincar com o planejamento do projeto. E eu queria começar o planejamento com o processo de integração dele, que é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Eu vou desenvolver o plano de gestão. Esse plano, ele, na verdade, é uma coleção de um monte de outras coisas que a gente vai inserir agora. Então, as primeiras coisas que nós vamos inserir agora são os documentos de escopo e o trabalho de escopo. Então eu vou planejar como é que eu vou gerenciar o escopo desse projeto. Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou definir claramente quais as regras para entender o que está dentro e o que está fora desse projeto? Em seguida, eu vou coletar os meus requisitos. Então aqui, ó, um processo novo. Eu vou falar que tipo de requisito eu vou estar precisando para o meu escopo. E olha que interessante, vocês estão vendo que a seta tem dupla direção? Por que ela não é uma seta só do primeiro para o segundo, mas ela volta? Porque à medida que você vai andando, vocês vão ver que praticamente todas as setas elas têm dupla direção. Por quê? Porque você faz o praço da frente e um dos produtos do praço da frente é rever o passo de trás. Porque pode ser que muitas vezes ao coletar os requisitos, você precisa rever o seu plano de escopo. Você precisa refinar. É lógico, o grande processo é o movimento do 1 para o 2. Mas você também tem o retorno do 2 para o 1 em atualizações. Em seguida, nós temos o 5.3, que é o que? Definir claramente o escopo, onde nós vamos criar a nossa declaração de escopo do nosso projeto. Então nós vamos entender claramente o que está dentro do nosso projeto. Para aí, em seguida, a gente criar a nossa EAP. Não é? A nossa EAP. Que eu, eu brinco, que eu amo tanto, né? Que eu acho, sem dúvida nenhuma, provavelmente a principal peça do planejamento. Então isso daqui, se a gente pudesse fazer um pontilhado aqui rápido, ó. Isso daqui são os quatro processos de escopo que me suportam o planejamento. E esses quatro processos, obviamente, vão estar o quê? Ligados à integração. Como todos os outros. A partir do momento que eu fiz a parte de escopo, entendi isso, esse processo integrado, eu vou começar a trabalhar agora no tempo. No tempo. E a primeira coisa, tal como eu fiz o planejamento, o gerenciamento de escopo, eu vou também planejar o gerenciamento do meu cronograma. Como é que eu vou fazer o meu cronograma? Então eu vou planejar esse cronograma e isso vai abrir, pra mim, o caminho pro passo 6.2, que é definir as atividades do projeto. Então eu vou definir. Qual que é a diferença entre elemento da EAP e atividade? A atividade é o trabalho contido em um pacote da EAP. Porque aqui é que eu vou associar relações, prazos, etc. São nessas atividades, nessas tarefas que eu vou fazer. E aí eu tenho, logo abaixo, uma série de atividades. Eu tenho sequenciar as atividades. Lógico, nem tudo no seu projeto acontece ao mesmo tempo. Eu vou estimar os recursos das minhas atividades. Eu vou estimar as durações. E finalmente vou desenvolver o cronograma. Gente, o que é mais legal aqui e mais importante? Pode parecer confuso, mas não é. É o seguinte, tudo está ligado a tudo. Todos os processos se ligam. É lógico que existe uma sequência natural, que são os números que eu estou passando. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. Mas aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu faço basicamente tudo ao mesmo tempo. E aqui, o que é a grande novidade no tempo? A grande novidade que nós temos aqui no tempo, sabe o que é? É esse primeiro processo. Porque no PMBOK 4ª edição a gente já começava aqui. Aqui nós estamos falando o seguinte, peraí, mas como é que você vai gerenciar isso? Então isso tudo aqui passa a ser o grande bloco que eu estou chamando de tempo. Ok? O grande bloco que eu estou aqui chamando de tempo. E é lógico, esse bloco também está conectado ao plano, óbvio. Em seguida, então, escopo, tempo, agora nós vamos para o custo. E nós vamos começar o quê? Se aqui eu planejei escopo, aqui eu planejei cronograma, o que vocês acham que eu vou começar aqui? Ela é deixando como é que eu vou gerenciar o custo. Eu vou entender que tipo de tolerância eu tenho no custo. Como é que eu vou administrar o custo do meu projeto? Eu brinco, esses planos é mais ou menos a regra do jogo. É igual jogar futebol. Antes de você começar o jogo, você não precisa explicar o que é gol, o que é falta, o que é pênalti. Você não pode começar o jogo e o cara bate a bola na trave e você fala assim, a trave é meio gol. Você concorda? Quem vai definir a regra do jogo são exatamente esses planejamentos. Em seguida, óbvio, eu estou com uma ideia das atividades que eu tenho, dos recursos aqui que eu vou estar precisando, com os prazos e o escopo. Claro, eu consigo brincar um pouquinho e estimar os meus custos. Não é? Eu consigo estimar os custos dos meus pacotes e, consequentemente, do meu projeto. Não é? E isso vai me permitir o quê? montar o orçamento do meu projeto. E aí eu vou ter condições de saber qual é o orçamento. Este bloquinho vai ser o quê? O custo. Não é? Este bloquinho vai ser o custo. E este bloquinho também se liga com todos os outros. Já na qualidade, o que eu vou fazer? Eu vou planejar o que é qualidade para mim. O que tipo de necessidade eu preciso atender em termos de qualidade no meu projeto. Não é? Lógico. Lá na frente, na execução, lá na frente, no monitoramento, eu vou ter que fazer outras coisas. Mas agora eu tenho que entender o que é qualidade para mim. Perceberam? O que é qualidade? O que é um projeto bom? O que é um produto bom dentro do meu projeto? Em seguida, eu preciso... Eu comecei a falar um pouquinho aqui de recurso. Só que tem um recurso muito especial, que são os recursos humanos, as pessoas. Então eu preciso, óbvio, como nos outros, todos os outros processos, eu preciso planejar o recurso humano. Não é? Eu preciso entender que tipo de habilidade, que tipo de incentivo eu vou criar para transformar um amontoado de pessoas numa equipe? Que tipo de processo eu vou precisar para fazer isso? Em seguida, eu vou para as comunicações. Gente, olha como é que é fácil entender. Aqui eu estou planejando escopo, aqui eu estou planejando cronograma, aqui eu estou planejando custo, aqui eu estou planejando qualidade, aqui eu estou planejando RH, aqui eu vou estar o quê? Planejando as comunicações. Não é isso? Aqui eu vou estar planejando como é que a informação vai fluir no meu projeto. Ela vai de quem para quem? Que tipo de reunião eu tenho que fazer? Que tipo de estrutura eu tenho que montar? E aí, claro, esse processo também vai se ligar na integração. Em seguida, eu vou falar o seguinte, poxa, depois da área de comunicação, eu vou tratar os meus riscos. E aí, gente, eu vou fazer basicamente todos os processos de risco. Mas dos seis processos que o PMBOK tem, cinco deles vão estar intimamente ligados ao planejamento. Que, óbvio, começando pelo lugar comum, é o quê? Planejar o gerenciamento de risco. Qual a regra do jogo? Que tipo de tolerância eu tenho ao risco? O que é risco para mim? Não é? Em seguida, eu vou falar, poxa, ótimo, eu consigo identificar o risco. E aí, vocês muitas vezes podem me perguntar o seguinte, mas por que que essa seta aqui vai e volta? Porque muitas vezes, ao identificar o risco, você volta aqui e muda a sua abordagem. Porque pode ser que determinados riscos, que não seriam identificados, baseados nesse plano, passam a ser identificáveis agora. Então, você tem que vir aqui e alterar isso. Então, por isso que as setas, aparentemente, parece confuso, né? Você fala, poxa, mas vai e volta. É sim vai e volta. É sim vai e volta, porque gerenciamento de pagado não é matemática. Então, a gente precisa entender que esse processo é dinâmico. A partir do momento que eu identifiquei, eu vou fazer o quê? Eu vou qualificar, eu vou dar uma olhada no seguinte. Esse risco é baixo, médio ou alto em termos qualitativos. E em paralelo, eu faço isso também. Eu faço o quê? Desculpa, um quantitativo. Eu vou fazer, então, o qualitativo, o quantitativo. E isso tudo vai permitir com que eu o quê? Com que eu desenvolva respostas. Ao montar essa estrutura, o que eu tenho que fazer? Obviamente, como eu fiz aqui no tempo. Como eu fiz no tempo. Como eu fiz aqui no escopo e no custo. Eu tenho que ligar tudo. Porque pode ser que, na hora que eu desenvolvi, por exemplo, uma resposta, eu preciso voltar aqui e rever o plano. Perceberam por quê? Porque aquela resposta estava tendo uma estratégia de mitigar e eu não posso mitigar, eu tenho que evitar. Então, todos se ligam a todos. Lógico, gente, foi um desafio muito grande pra mim conseguir fazer esse layout, então, que coubesse isso. Mas, na verdade, nós estamos ligando tudo a tudo. E esse grupo, eu vou pôr aqui uma fronteira nele, do lado aqui da fronteira do tempo, que é o grupo do risco. Isso é só pra vocês entenderem do ponto de vista mais visual. Óbvio, o risco tá ligado no plano. Por isso que se vocês voltarem no tempo, é super interessante. Porque vocês viram assim, o Ricardo começou aqui, aí de repente ele pôs um aqui, com isso tudo em branco. É porque eu estou populando. E tudo, tudo, existe em função dessa integração. Não é? Em seguida, eu vou tratar de aquisições. Eu vou fazer o meu plano de aquisições. Eu vou falar, ótimo. Às vezes, aqui no escopo, eu defini que eu vou precisar de comprar alguma coisa. Então, eu venho aqui e planejo o gerenciamento das minhas aquisições. Ou seja, aqui é que a minha decisão de comprar ou fazer é feita. O que eu vou entender? O que afinal vai ser comprado pra esse projeto? O que esse projeto não vai fazer? E, na nossa nova área de stakeholders, eu vou planejar o gerenciamento. E aí, muitos de vocês vão falar assim, mas, poxa, Ricardo, todos os outros processos, você começou com planejamento. No entanto, no 13, você começou com a identificação. Por quê? Porque se eu não souber quem são as partes interessadas, eu não consigo nem saber o que é o projeto. Aqui no planejamento, sim, eu vou estruturar como que eu vou gerenciar. Quem são os oponentes, né? Aqueles quatro quadrantes mágicos, né? Poder e interesse. Então, interesse positivo com poder são os bons no projeto. Interesse positivo sem poder são o que a gente chama de líder de torcida. Aquele que te estimula, mas não tem muito poder pra mudar. Aqueles que têm poder e o interesse é negativo são os maus, não é? E aqueles que têm o interesse negativo e têm pouco poder, eu brinco muito, são aqueles que comem o nosso tempo. É aqueles que geram demanda, geram demanda, e eles, muitas vezes, tumultuam apesar de não terem um poder efetivo sobre o projeto. Então, é isso daqui que eu vou estar discutindo aqui. E, gente, esse caixote gigantesco aqui é o quê? É o nosso planejamento. Então, planejamento é isso. Tudo aqui. Vocês notaram, gente, o tanto de processo? Nós estamos falando aqui, ó, quatro, sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 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 vinte e vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e quatro. Vinte e quatro de quarenta e sete. Nós estamos falando quase cinquenta por cento. Não é tamanha a importância que é de planejar. Bem, e depois que eu planejo? Poxa, depois que eu planejo, tem esse buraquinho aqui. Eu vou o quê? Executar. Não é? Eu vou começar a minha o quê? Execução. E eu queria começar a execução no item 4.3, que é o quê? Gerenciar. Como eu comecei aqui no plano, eu vou começar aqui o quê? Gerenciar na execução, que é o quê? Orientar e gerenciar. Lembre-se, o gerente do projeto, ele normalmente não é o operário do projeto, não é quem executa, ele é quem orienta e gerencia. Só que paralelo a isso, um monte de coisa tem que acontecer, não tem? Um monte de coisa. A primeira coisa que ele precisa fazer, ele ou ela, quando estão gerenciando a execução, é o quê? É garantir o quê? Que a qualidade está sendo observada. É garantir que a qualidade do meu projeto, que eu planejei aqui, ó, está acontecendo. Em seguida, vocês lembram que eu falei de recursos humanos? Agora eu vou fazer todo o trabalho que envolve os meus recursos humanos. Então eu vou, primeiro, mobilizar a minha equipe. Mobilizar a minha equipe do projeto. Eu vou falar, poxa, quem vai participar desse projeto? Em seguida, eu vou desenvolver a minha equipe do projeto. Eu adoro exemplificar isso aqui. Desenvolver a equipe do projeto é transformar um grupo de pessoas em um time. Fazer com que duas pessoas unidas sejam mais do que duas pessoas. Ou seja, produzir mais. E, finalmente, eu vou gerenciar a minha equipe do projeto. Eu gosto de dar um exemplo. Isso aqui é mais ou menos assim. Isso aqui é mais recursos humanos. Isso aqui é mais departamento de pessoal. Assim, se a gente puder. Esses são os três processos que a gente vai fazer o tempo todo quando a gente for tratar de quê? De recursos humanos na execução. E é óbvio. O que vocês vão prever? Que isso aqui está ligado a onde? A integração de novo. Não é isso? A integração de novo. Paralelo a isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerenciar as comunicações. Olha só. Se aqui eu planejei as comunicações, é que eu preciso gerenciar elas. Eu preciso emitir os relatórios, fazer as reuniões, fazer as intervenções. Concordam? Fazer a minha reunião de diretoria do projeto. Então, eu preciso garantir. Não é simplesmente executar o projeto. Em seguida, gente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que garantir que aquele plano de aquisições que eu fiz aqui vai ser conduzido de uma forma adequada. Então, é aqui que eu vou comprar, é aqui que eu vou administrar essa compra, é aqui que eu vou escolher quem vai ser o meu fornecedor. Tem fornecedor potencial para isso? E em seguida, eu vou gerenciar o engajamento das partes interessadas. Vocês concordam que aqui eu comecei a identificar quem é quem? Aqui eu preciso gerenciar isso. É aqui que eu vou produzir a atividade de comunicação para garantir que as partes interessadas estejam engajadas. Muitas vezes, isso vai gerar um processo de comunicação. Vai ser um processo de comunicação. Muitas vezes, um processo de qualidade vai influenciar o engajamento dos interessados. Tem que garantir isso. Isso tudo vai fazer a caixa execução. Agora, o que pode acontecer aqui? Hein, gente? Da execução, podem acontecer duas coisas. Eu posso voltar e ter que replanejar alguma coisa? E eu posso descer aqui para baixo e falar, poxa, agora eu tenho que monitorar, monitorar e controlar. E, óbvio, para ficar simples também esse conjunto de monitoramento, eu vou começar onde? Eu vou começar nos processos de integração, que é monitorar e controlar o trabalho do projeto e também garantir o controle integrado das mudanças, que são dois processos simbióticos que acontecem na integração. Esse daqui, gente, olha só, eu gosto muito de dar um exemplo aqui, rápido, para vocês perceberem qual que é a diferença entre um e outro. Um, eu estou monitorando o trabalho do projeto. Eu estou verificando dia a dia, hora a hora, o que está acontecendo. De tempos em tempos, eu preciso ver como é que meu projeto está indo. Eu gosto de dar um exemplo assim, imagina o paciente no CTI. O paciente no CTI, ele está sendo monitorado constantemente. Mas uma, duas, três vezes por dia, o que é que faz? A junta médica vai lá, avalia aquele paciente e vê. O paciente está indo bem ou está indo mal? Isto é exatamente o passo 4.5. Agora, para fazer isso, um monte de coisa tem que acontecer em paralelo. E aí, como é que essas coisas acontecem? Primeiro, eu valido e controlo o escopo. Vocês concordam que quando as coisas estão andando, eu tenho que evitar com que as pessoas cresçam o escopo, alterem o escopo, porque olha só, aqui, aqui ó, eu defini o escopo, detalhei isso na EAP. Aqui eu preciso ter certeza, o escopo está sendo atingido? Está sendo controlado? Teve mudança no escopo? Que tipo de mudança? E como eu gerenciei essas mudanças? Perceberam? E aí, em seguida, eu preciso também fazer o controle do meu cronograma. E eu preciso garantir que esse controle do meu cronograma, assim como o meu controle do escopo, estejam o quê? Ligados e integrados. É claro, se eu estou controlando o escopo e estou controlando o tempo, o que eu preciso também? Óbvio. Controlar o quê? Os custos do meu projeto. Eu preciso controlar e garantir que o custo que eu defini, estimei e orçamentei aqui, estejam sendo entregues. Lembrem, isso e isso estão acontecendo praticamente juntos. Ok? Praticamente juntos. Então é muito importante que a gente entenda esse vínculo. Além disso, eu preciso, óbvio, se eu estou controlando o tempo, se eu estou controlando o escopo, se eu estou controlando o custo, eu tenho que, obviamente, controlar a qualidade. Aqui eu vou usar aquelas ferramentas da qualidade, não é? Para garantir que, poxa, a qualidade que eu planejei, tá? E que eu estou garantindo aqui, ela está sendo controlada. Se alguma coisa acontecer, eu tenho como alterar. Eu também, óbvio, preciso controlar minhas comunicações. Por quê? Porque eu não planejei aqui um processo de comunicação, não estou executando ele aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter certeza de que aquele relatório está efetivo, de que aquela reunião funciona. Porque pode ser que o quê, gente? Que aqui me gere uma demanda para voltar para cá e replanejar o projeto. Já pode ser que o relatório que eu criei e bolei aqui, e que eu estou entregando aqui, não esteja atendendo a necessidade daquela parte interessada que eu tenho que gerenciar. Olha que legal. É tudo junto. É um quebra-cabeça onde a gente integra tudo. Em seguida, eu vou controlar meus riscos. Eu vou garantir o quê? Que eu estou correndo o nível de risco aceitável, que eu estou implementando as medidas, que a resposta que eu planejei aqui, está sendo realmente efetivada aqui. Além disso, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso controlar minhas aquisições. Então, olha só que legal. Se você estivesse memorizando, vocês estão vendo a palavra controlar, 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 tirando aqui, poxa. O resto tudo é controle. E é óbvio, assim como eu controlo a integração e integro, eu vou ter que controlar o quê? O engajamento. Que olha só. Pessoal, imagina que eu fiz uma análise. Imagina que eu estou gerenciando. E imagina que, de repente, nesse processo aqui, um forte aliado vira um forte inimigo. Ou eu perco um forte aliado. Eu preciso rapidamente jogar isso dentro do controle integrado das mudanças. E pode ser que isso venha aqui e faça com que eu altere o cronograma. Porque aquele interessado agora exerce poder. Por exemplo, dentro do meu projeto tem uma capacidade de influir. E isso tudo aqui, vamos acertar. É o monitoramento e controle do meu projeto. E outra coisa, esse monitoramento, ele devolve para o planejamento, mas ele também, pessoal, devolve para a execução. Então ele devolve também para a execução. E depois que isso tudo, que o monitoramento detecta, acabou. Acabou, acabou, aí eu venho para cá. Aí eu vou para o encerramento. Aí eu vou o quê? Encerrar. Basicamente, o meu encerramento vai ser o quê? Encerrar a fase, aquela fase, por exemplo, se eu estiver usando planejamento em ondas sucessivas, etc. Ou encerrar o projeto. Que vai evoluir um monte de coisa. Um monte de desmobilizações, etc. E uma que o PMBOK resolveu dar de destaque é o encerramento do processo de aquisição. Porque aqui, muitas vezes, é uma obrigação legal, é uma obrigação contratual. Então você o quê? Encerra aqui e faz esses dois processos. O que o PMBOK quis destacar a aquisição? Porque muitas vezes tem vários processos legais, contratuais, que envolvem aqui. Aqui eu estou encerrando, desmobilizando a equipe. Eu estou pegando as aprovações finais. E com isso, eu vou encerrar o meu projeto. Se vocês contarem, nós temos aqui 47 caixinhas. E o que eu fiz aqui nesses minutos, foi exatamente o fluxo. Foi exatamente o fluxo. que você pode fazer igualzinho na sua casa. Eu estou disponibilizando para você esse papel, que você pode dar download, o PDF, e estou disponibilizando todas essas fitinhas. O que você precisa ter de material? Esses papéis. Cola e vontade de fazer. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês possam fazer um bom uso desse processo, que é tão útil para fazer as empresas administrarem melhores projetos. Obrigado. Obrigado.